E aí, tudo bem com você? Eu tô bem, tô feliz. Dia chuvoso aqui em Juiz de Fora hoje, mas vamos gravar o nosso vídeo de quarta-feira. Eu quero falar um pouco nos próximos vídeos, nas próximas semanas, sobre os cinco ministérios que o apóstolo Paulo cita em Efésios 4, no versículo 11. Ministério apostólico, pastoral, de mestre, profético e evangelístico. Mas eu quero falar de uma forma geral para a igreja, que na verdade nós precisamos de todos nós andarmos em um determinado nível nesses cinco ministérios. Claro que talvez você tenha mais ênfase em algum ministério desse especificamente falando, mas em um nível inicial, toda a igreja precisa de andar nesses cinco ministérios para que a igreja seja edificada, para que o reino cresça. E o primeiro ministério que eu quero falar é o ministério pastoral, que é o ministério de cuidado. O pastor, ele é uma pessoa que cuida das pessoas, que precisa de ouvir as pessoas, de cuidar das pessoas. E isso trazendo para um nível geral da igreja é o que falta na nossa vida em muitas vezes, sabe? Às vezes nós estamos preocupados tanto em ir na igreja, em frequentar culto, em cumprir uma norma religiosa. A gente acha que a gente está bem porque a gente vai no culto tantas vezes, a gente faz isso, a gente não faz aquilo. E a gente se esquece de cuidar das pessoas. A gente escuta muito falar de suicídio, de depressão. E onde está a igreja nisso? Nós precisamos de abrir os nossos olhos e começar a cuidar das pessoas. Nós precisamos de pastorear as pessoas e a gente precisa também se deixar ser pastoreado. A gente precisa de cuidar uns dos outros. A gente precisa de conversar. A gente hoje vive numa era tecnológica. Então os relacionamentos parecem que são muito mais automáticos, né? A gente não consegue mais parar e olhar dentro do olho um do outro e conversar e falar dos problemas e se aconselhar e falar da palavra de Deus. Então o meu conselho hoje, é o que eu quero chamar a atenção hoje, é para que a gente tenha esse espírito pastoral em nós. Nós precisamos de cuidar das pessoas, nós precisamos de nos deixarmos ser cuidados também pelas pessoas. Jesus disse que nós devíamos ir fazer discípulos. E discipular uma pessoa é a maior prova de carinho. Pastorear uma pessoa, cuidar, porque você simplesmente levar na igreja e jogar lá para a liderança cuidar, é muito fácil. Você leva, você entrega, lá se vira. Agora, cuidar, pastorear, aconselhar, é algo que exige um pouco mais de nós e nós precisamos de abraçar, de ter essa responsabilidade com a gente. Precisamos cuidar das pessoas, precisamos de cuidar uns dos outros. A igreja às vezes está doente, às vezes você está dentro da igreja, as pessoas não falam, as pessoas só têm aquele cumprimento, né? Pai Senhor, tudo bem? E aí, tudo jóia? Todo mundo fala que está bem, mas na verdade não está bem nada. A gente precisa de cuidar uns dos outros, precisa de ter esse espírito pastoral. É uma ordenança de Jesus para nós, nós precisamos de cuidar das pessoas. Que você comece a olhar para o lado, comece a olhar onde você está no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. A olhar para o lado e cuidar das pessoas aí onde Deus te colocou, tá bom? Deus te abençoei. Tamo junto, galera. Vivo, eu me senti cada vez mais vivo.